E esse é o resultado da calça wrap que eu vou compartilhar com vocês. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, acione o sininho para que você possa receber as notificações e deixe o seu like e o seu comentário. Vamos lá? Essa montagem vai ser feita numa versão miniatura, para que vocês possam ter uma noção melhor, uma vez que eu não conseguiria mostrar na bancada para vocês. Então, eu vou mostrar como vai ficar a parte da montagem. Uma vez que você já tem as duas partes cortadas, eu usei um crepe para fazer, então é muito interessante que seja um tecido que tenha fluidez, caimento e as duas tiras. Essas tiras, elas têm 1,80 de comprimento, o que quando dobrar, elas ficam com 90, na verdade, em cada parte. Eu posiciono direito com direito para dentro. Eu vou passar uma costura apenas aqui no gancho. E depois, a minha tira, ela tinha 10 cm, que ela vai ser dobrada ao meio, ou seja, ela vai ter aproximadamente 5 cm, tirando um pouquinho ali da costura. E após eu ter a minha tira ali posicionada, eu divido ela ao meio. E dessa forma, então, eu vou costurar essas duas partes, frente e verso, passando essa tira. Essa tira, na verdade, é que vai unir a parte da frente com a parte de trás. Dessa maneira assim. E depois, eu venho fazendo uma bainha de lenço nas laterais. Apenas aquela, eu dobro uma vez e dobro mais uma, bem fininho. E a mesma coisa eu vou fazer na barra embaixo. E aqui está, eu coloquei no chão pra que vocês possam ver. Eu passei, então, a costura ali no gancho. Uni a tira, dobrei ela ao meio. E aqui, eu fiz a barrinha em toda a volta. Tanto nas laterais, quanto na barra. É muito simples, muito simples mesmo. Olha só, uma barrinha bem fininha. Dobrei uma vez e dobrei outra e passei ali. E desta forma, ficou a montagem da nossa calça envelope ou da calça wrap. Eu não tinha, eu não teria como mostrar pra vocês na bancada, por ela ser muito larga. Mas, eu acredito que dê pra vocês terem uma noção. Tá aqui, olha. Então, nós só vamos ter a costura no gancho. E quando eu for colocar o meu, a minha tira aqui, as alças que irão servir pra amarrar, tanto na frente, quanto atrás. E até a próxima. E aí E esse daqui é o resultado da nossa calça envelope ou wrap. Ela fica bem gostosa no corpo. Ela tem esse caimento. O charme dela fica por conta das laterais que tem essa abertura. E eu acredito que é uma peça que vai ficar bem charmosa pra usar à vontade agora nesse verão. Espero que vocês gostem. Confira outras opções aqui no final do vídeo. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu joinha e o seu comentário. Um beijo. Fica com Deus. A gente se vê por aí. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí